Vocês já brigaram assim feio? Já. De porrada, sim. Ela quebrou um dente meu. Foi, mas uma vez só também, mas ela nunca mais fez nada. Não, já, já. Faz muito tempo que a gente não treta, mas no começo... A gente, quando a gente era mais nova, a gente brigava mais. A gente tinha muitas decisões pra tomar, sabe? E muito nova, né? E muito novas e... A gente sempre foi muito diferente uma da outra, né? Isso que foi, acho que isso que é o legal do canal, sempre foi, né? É realmente isso. Uma mais séria, uma mais... Mais carismática. Eu sou a quem? Uma que entrega beleza, outra simpatia. Então é mais por aí. Mas a gente, pelas nossas divergências, assim, a gente começou já tendo que tomar decisões, porque profissionalizou nosso canal sem pretensão, assim, né? A gente começou de diversão. Não era assim, a gente ah, não, vamos trabalhar com isso, ou vamos fazer porque vai dar certo, vamos ganhar dinheiro. Nada. A gente começou porque a gente queria começar. E a partir dali, as coisas começaram a acontecer e a gente se viu em decisões de tipo, o que que a gente faz? E às vezes eu queria uma coisa, a Gabi outra, e a gente tinha que entrar em consenso, a gente aprendeu na marra. A gente aprendeu na prática e na dor, muitas vezes. A gente aprendeu. A gente aprendeu.